O Brasil vive um problema conjuntural, que será o ônus dos candidatos, o corporativismo é o grande problema desse país, a manutenção das empresas estatais é o grande problema do país. E no momento que você vê uma Petrobras, que você tem um TST, que jogou no colo dos brasileiros essa dívida trabalhista, imoral, bilionária, para qualquer país do mundo, isso é motivo de chacota, e entender que os brasileiros vão pagar a conta. Quando nós deveríamos ter um governo que trabalhasse por nós, é ao contrário, nós é que trabalhamos para manter um governo ineficiente, que produziu essa crise monumental que se encontra não só a cidade, o Estado, mas o país. Nós temos que rever essas posições, porque o corporativismo, como falou o Longo, ele sequestrou o caixa do governo. Como empreendedor, eu sou muito pragmático. Eu vejo por que não se pensa num plano, uma consultoria, alguém profissional, e alguns estados já fizeram isso no passado, que possa desenhar os objetivos para todas as secretarias, todos os setores, todos os interesses, todos os públicos do Estado, um projeto em que aí a população e os poderes pudessem trabalhar nesse projeto que fosse útil ao Estado. Eu vejo que se nós, o Rio Grande do Sul, se unir em torno de um projeto de Estado, nós vamos ganhar muito, nós vamos sair muito rapidamente dessa crise. Falta um projeto em torno do qual todos possam se unir e trabalhar.